Uma das principais marcas de One Punch Man é que se trata de um anime super herói E não muito diferente de outros universos heróicos, esses heróis, e também os vilões, eles também se organizam em associações Então hoje eu decidi vir aqui pra vocês e mostrar todas as associações do mundo de One Punch Man até o momento, tá? Então vem comigo Ei nerd, beleza? Eu sou o Breno O mundo de One Punch Man não se difere muito do universo da Marvel ou do da DC Guardadas as devidas proporções, é claro Todos esses mundos assim possuem heróis, vilões, sabe? Equipes ou até associações Na Marvel, por exemplo, as associações que a gente mais conhece, as que são mais populares são os Vingadores, né? A S.H.I.E.L.D., os X-Men, o Quarteto Fantástico E já na DC, galera, a gente tem aí a Liga da Justiça, a Liga Sombria, os Jovens Titãs, claro, né? Os Jovens Titãs, a Legião do Mal e o Sindicato do Crime E sim, tá? Em One Punch Man, os heróis e vilões também se organizam em associações Mas será que vocês conhecem todas elas? No final desse vídeo, eu queria que você comente aqui embaixo se você esqueceu de alguma delas Aí, claro, antes de eu começar esse vídeo, já dá o like, porque é de graça, né? Então... Enfim Bom, bora começar com a nossa lista Número 1 Associação de Heróis Bom, essa foi fácil, essa todo mundo conhece A Associação de Heróis é aí a primeira tentativa de organizar os heróis E ela surgiu, galera, exatamente quando o Saitama salvou o menino de um ataque aí de um monstro Isso porque aquele menino, galera, era o neto de um bilionário E esse bilionário, então, decidiu criar a Associação de Heróis Exatamente pra profissionalizar aqueles que, sabe, usam seus poderes pra proteger as pessoas Parece que o Saitama, ele é igual o Force Gump, né, cara? A Associação de Heróis, ela classifica os seus membros em rank C, B, A e S Onde C é a categoria mais baixa e S é a categoria mais alta Mas é sempre importante ressaltar que o rank não tem nada a ver com o nível de poder do herói, sabe? Mas sim com a quantidade de pontos que eles acumulam quando realizam atos heróicos E isso é uma coisa que confunde muita gente até hoje Então você pode ver que o Saitama começou já no rank C Pô, se fosse pra, né, comparar as forças, ele já estaria no rank S Número 2, Neo Heroes Após os acontecimentos envolvendo o Garu e a Associação de Monstro A Associação de Heróis entrou em uma crise de reputação Após ver os seus heróis mais fortes sendo derrotados E pior, tá, sendo salvos aí por, pô, por um herói classe B, que é o Saitama E isso acabou abrindo espaço pro surgimento de uma nova associação de heróis chamada de Neo Heroes Cujo líder fundador é um garoto aí de 17 anos chamado Blue Que ninguém conhece, é só o filho do Blast E pra quem não sabe quem é o Blast, ele é um herói classe S E ele é o rank número 1 da Associação de Heróis E a grande diferença entre as duas associações é que na Neo Heroes Todos os heróis atuam ao mesmo tempo e combatem os monstros em equipe, sabe Além de não serem divididos em equipes, enquanto na Associação de Heróis Os heróis basicamente, né, atuam se quiserem No Neo Heroes não, entendeu Eles podem fazer, sei lá, várias equipes e enfrentar os monstros Igual os vingadores, vários vingadores por aí Número 3, Associação de Monstros Toda Liga da Justiça tem uma Legião do Mal Tá, não tem explicação melhor pra Associação de Monstros E essa associação, ela surgiu com uma aliança entre uma paranormal chamada Cycles Um monstro seiti chamado Gyoro Gyoro E também um monstro gigante que governa e vários outros monstros chamados de Rei Orochi E essa associação, ela inicialmente era uma lenda urbana Que as pessoas e até outros monstros acreditavam existir no subsolo da Cidade Z Mas essa lenda nunca era realmente confirmada Porque a saída, a saída ficava exatamente no caminho da casa do Saitama Então o Saitama, ele meio que, né, bom Mesmo sem conhecimento disso, acabava impedindo uma invasão em massa aí dos monstros Porque qualquer monstro que quisesse se aventurar na Cidade Z Acabava morrendo de forma brutal por um soco do Saitama E assim o boato, ele foi se espalhando dos monstros O episódio 6 da primeira temporada trata aí o bairro do Saitama Como uma cidade fantasma por supostamente haver um monstro poderoso lá Mas esse monstro poderoso, galera, era o próprio Saitama Devido ao estrago aí que os socos dele provocavam Já no mangá, a associação de monstros, ela tá atualmente desativada Porque a Cycles foi derrotada aí pela Tornado E o Rei Orochi foi derrotado pelo Saitama Número 4, Vila Ninja Essa galera é uma associação que ainda não deu muitas caras no anime Enquanto no mangá, ela ao menos já foi citada E na webcomic, ela já foi contada aí tudo sobre ela Ela, na verdade, é uma associação secreta Que possui o objetivo de treinar assassinos Vale ressaltar também que tanto quanto o Sonic, velocidade do som Quanto o Flash, velocidade da luz Nasceram e foram treinadas lá, tá? O líder dessa associação possui o aspecto de um monstro E não se sabe se ele é realmente um monstro Ou se é apenas um humano aí com a face deformada Mas o que vocês precisam saber É que a Vila Ninja quase acabou depois Que esse líder aí entrou em coma por 15 anos Após desafiar o nosso querido Blast Atualmente, a Vila Ninja, ela tá inativa Porque todos os seus membros foram mortos pelo Flash, velocidade da luz E o seu líder aí foi finalmente derrotado Com uma única chapuletada aí do Saitama Número 5 Povo do Mar Essa é uma associação de monstros exclusivamente marinhos Que tinha como objetivo tomar a superfície aí pra si mesmos Esses monstros apareceram na cidade de Jota Onde foram combatidos inicialmente pelo Saitama Que matou o primeiro monstro a chegar na cidade Que era um povo lá gigante E depois disso, todo o restante do exército marinho Foi derrotado pelo herói classe A, Sting Onde sobrou aí apenas o seu líder Que foi o Rei do Mar Profundo Daí foi um atropelo O Rei do Mar Profundo passou por cima do Sting Do Lightning Max Do Pretty Prisoner Do Genos Do Cavaleiro Sem Licença Até finalmente ser morto pelo Saitama O povo do Mar atualmente também tá inativo Não se sabe se todos os seus membros foram mortos Ou se apenas desistiram de tomar a superfície Mas ao menos a gente já sabe que até o momento Eles não possuem mais liderança Número 6 Os Paradisíacos Como que a gente pode esquecer deles, não é verdade? Eles são uma facção terrorista Que estavam tentando provocar uma revolução no mundo Em nome daqueles que não querem trabalhar E o líder fundador desse grupo Se chamava de Lucas Lucas Jordan Meu irmão Vai trabalhar, Lucas Não, eu tô zoando, galera O líder desse grupo se chamava de Cabeça de Martelo E sim, eu não tô zoando, tá? Isso não é um apelido Ou um nome fantasia A mãe dele realmente batizou ele De Cabeça de Martelo Pelo tamanho do crânio dele E levando em conta que ela que pariu ele Ela tem os seus motivos pra dar esse nome pra ele Os Paradisíacos são com certeza A associação com o tempo de vida aí mais curto Porque já na primeira missão deles Todos os seus membros foram mortos Num massacre aí Provocado pelo Sonic Velocidade do Som Enquanto o seu líder foi derrotado pelo Saitama Dando fim pra esse querido grupo Número 7 A organização Essa associação era um mistério Aparentemente todos os seus membros São robôs e ciborgues E foram deles que os Paradisíacos Roubaram os trajes de batalha No vídeo que a gente fez Sobre o possível ciborgue Que matou a família do Genos A gente especulou Que o cérebro por trás da organização É na verdade o Dr. Bofoy Que é o homem que controla o Metal Knight Só que por mais que a nossa teoria esteja embaçada Em alguns fatos da webcomic Ainda não é confirmado O máximo que a gente sabe galera É que os robôs da organização Possuem algo em comum Que é o Layout Que é a presença aí De um único olho Bem na frente do rosto O que possivelmente indica Que o Drive Knight Que é da associação de heróis Também faça parte da organização E unicamente pela falta de mais informações Não se sabe ainda quem é o líder E quais os reais objetivos da organização Número 8 Casa da Evolução Essa associação Ela surgiu quando o Dr. Genos Passou a estudar o limitador dos seres vivos E foi assim Que ele se tornou obcecado Por evolução forçada Fazendo aí cruzamento de DNA humano Com o de animais O Dr. Genos Ele na verdade É muito mais velho do que ele parece Porque a primeira coisa Que ele fez Com as suas descobertas aí Foi se rejuvenescer Que é o que meu pai quer Ou de repente sou eu Vocês não sabem Não, tô brincando E a segunda foi criar vários Cones dele mesmo Pra que trabalhassem Pra ele próprio A Casa da Evolução Não existe mais como associação Porque a maior criação dela O Azura Kabuto Foi morto pelo Saitama Número 9 Ladrões de Matéria Escura Finalmente chegamos No último da lista E não dá pra esquecer Do grupo que mais ameaçou O planeta Até agora Os ladrões de matéria escura São os alienígenes Que viajam de planeta em planeta Agindo como piratas Sabe? Ou seja Pra meio que Saquear recursos Eles possuem milhares de aliens Na sua nave Que é do tamanho de uma cidade E eles também tem aí Alguns generais E esses generais Eles são compostos por um alien Com aspecto de planta carnívoro Chamado de Gloribas Um alien com poder Altíssimo de regeneração Chamado de Melzalgald E um outro alien Com poder psíquico Altíssimo também Chamado de Geryl Ganshup Que é o segundo em comando Todos esses aliens Eles são liderados Pelo Lorde Boros Que é o líder Dos ladrões de matéria escura E atualmente galera Os ladrões de matéria escura Não existem mais Uma vez que Gloribas Geryl Ganshup E Boros Foram mortos pelo Saitama Enquanto Melzalgald Foi morto aí Por uma Formação de heróis Classe S Agora não esquece De comentar aqui embaixo Se você esqueceu De alguma dessas associações Bom Não é possível Que você lembrou De tudo isso Não é possível Mas se você lembrou Não esquece De comentar aqui embaixo Dá o like Que me ajuda muito Esse vídeo Ele acaba sendo compartilhado Por outras pessoas E se inscreve no canal Reescrever De graça Claro E você vai estar sempre aqui Para ver os nossos vídeos E claro Clica no sininho Que você não vai perder O meu próximo vídeo E eu não vou perder você No meu próximo vídeo Enfim Um beijo E fui Transcrição e Legendas Pedro Negri